O ator Rodrigo Turazzi, muito obrigado pela sua participação aqui no blog do Divão Cultural. Como é que para você está sendo a experiência de participar desse espetáculo tão contundente de Bertolt Brecht Ball? Bom, em primeiro lugar está sendo uma descoberta enorme por a gente trazer esse espetáculo para o lado de fora, para a rua e fazer da maneira como a gente acreditou que ele pudesse ser feito. Com todos os elementos e com todas as nuances, as possibilidades. A gente usa muitas coisas que seria muito difícil a gente conseguir estar fazendo esse espetáculo dentro do teatro. Uma abordagem mais tradicional, digamos assim, mais fechada. É, é por conta de alguns elementos que para a gente, por uma questão de sensações Eu acho que é um pouco difícil de descrever isso sem, de fato, contar o que seria o espetáculo. As imagens acabam contando o motivo dele mesmo. Isso, exatamente, exatamente. E a gente faz uso de muita coisa que lá dentro a gente não daria conta, tanto pela sujeira que a gente faz, quanto pela proximidade ou pela forma de contato com o público que a gente consegue aqui fora. E é um espetáculo que mexe muito com o momento atual que o país está passando, né? Sim. Muito político, né? O Brecht tinha essa capacidade de contestar, de valorizar os impulsos do ser humano acima de tudo, né? E é um autor também que você se identifica particularmente, mexe com a sua história? Olha, eu, no início do nosso processo, quando a gente teve um primeiro papo sobre o que fazer e o que trazer para essa montagem, eu, para mim, não era uma escolha que eu gostaria de fazer naquele momento. Sim, sim. Isso já tem uns oito meses, pelo menos, muitas outras coisas aconteceram, mas eu acho que, para mim, o que foi de relevante foi quando a gente, de fato, veio aqui para fora e aí a gente acabou sendo tomado pelo que a gente mesmo... Reunvido por esse problema. Eu acho que a gente armou uma armadilha artística muito saudável e a gente foi surpreendido e a gente foi puxado pelo trabalho quando a gente começou a ocupar esse espaço aqui, que é um espaço que a gente já sabe que tem muitas aulas que já estão vindo lá de dentro da escola aqui para o lado de fora e... Essa ocupação, a primeira foi desse grupo e agora os outros estão vindo e eles já estão... Isso, há dois meses atrás isso aqui não existia, não tinha arquibancada... Vocês criaram a possibilidade de ocupar esse espaço, não é? Exato, exato. Bacana mesmo. Exato. Com relação ao Brecht e ao nosso momento atual, eu vejo que ao divulgar o espetáculo, ao chamar nossos amigos conhecidos e pessoas próximas para assistir, logo que a gente fala o que a gente está fazendo, que a gente chama para assistir uma peça do Brecht, o que a gente mais ouve é, nossa, que bom, uma montagem do Brecht hoje com a gente passando tudo o que está acontecendo, com toda essa polarização que a gente tem, que a gente vê as mídias sociais, né? As redes sociais muito tomadas por isso, por discursos muito inflamados e eu acho que Brecht e que esse espetáculo, propriamente, para o momento que a gente está vivendo, para as questões da cultura e da arte que a gente vê hoje, o posicionamento que muitos colegas nossos da classe estão trazendo à tona, né? E estão trazendo para o debate na nossa cena contemporânea, eu acho muito importante. Ok. Muito obrigado aí, sucesso nesse espetáculo, está terminando semana que vem, né? Isso. E que vários outros trabalhos com essa mesma natureza revolucionária, você continue participando e com muita gente, essa galera talentosa que está aqui. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.